Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais uma vitória do nosso Palmeiras. No Rio de Janeiro, Engenhão, Botafogo 1, Palmeiras de virada 3, com gols de Gustavo Scarpa de pênalti, Mike uma bela jogada de piqueires e Dudu. No segundo tempo, o Palmeiras segue mais líder do que nunca, agora a 10 pontos do segundo colocado internacional. Falta pouco, rapaziada, mas lembre-se, aqui a soberba não existe, aqui nunca se comemora antes da hora. Rapaziada, hoje nós jogamos com um time muito mais competitivo e mais completo do que na rodada passada contra o Atlético Mineiro, porém ainda assim tivemos novidades, né? Uma delas é aqueles três zagueiros, porque o Marcos Rocha, entre aspas, foi um terceiro zagueiro, porque ele defendia como um zagueiro e atacava somente até meio campo, vamos falar. Já o piqueires não, você observava que o piqueires ele ia até a linha de fundo, atacava como um lateral ala. O Marcos Rocha atacava como um zagueiro lateral. E o Mike acabou fazendo duas funções, a de ala barra ponta. E olha como o dedo do técnico faz a diferença na parte tática da equipe. O Abel Ferreira, hoje, colocou o Mike novamente de ponta. É um ala, né? Um cara que atua ali como um lateral, mas que ataca muito mais do que defende, visto que o Marcos Rocha fazia a parte defensiva dele. E o que foi proposto pelo Abel foi resolvido pelo Mike. Ele ficar ali na ponta direita, na extrema direita, e no final das contas ele fez um gol de ponta. Que é aquela sobra, estar na hora certa, no lugar certo. E por isso o Abel Ferreira é tão monstruoso. Não tenho o que falar desse técnico. A única coisa que eu vou falar dele é que ele reclamou ali da expulsão do Zé Rafael. Mais uma expulsão, né, rapaziada? Mas aqui, assim, a gente tenta ser justo. Assim como as outras expulsões que o Palmeiras vem de diversos jogos consecutivos e tendo jogadores expulsos, Zé Rafael, ao meu ver, foi muito bem expulso. O primeiro lance, ele mereceu o cartão amarelo. No segundo, ele se jogou em cima do zagueiro pra matar o contra-ataque. E, acidentalmente, ele caiu em cima do pé do jogador que poderia até ter lesionado esse jogador. Ah, mas foi sem querer, Fabinho. Sem querer também é falta. E ele fez a coisa certa, talvez, mas merecidamente foi expulso. O Abel não tinha que reclamar naquela ocasião. Abel, que voltou de suspensão hoje ao lado de Zé Rafael, estarão fora do próximo jogo. Abel porque tava com dois cartões amarelos. Ele ficou suspenso contra o Atlético Mineiro por conta do vermelho. E agora ele tava pendurado e agora fica suspenso contra o Coritiba. Rapaziada, eu quero só fazer dois detalhes aqui ruins pra médio. Primeiro o médio. O Everton, ele não voltou muito bem da seleção da outra vez e não voltou hoje bem da seleção. Ah, então subiu pra cabeça igual o Danilo. Não, no caso dele, é ritmo de jogo. Ah, Fabinho, mas o Danilo também não é ritmo de jogo? É diferente. Porque o jogador de linha, ele tá em constante atividade o tempo inteiro durante a partida. O jogador de linha, ele precisa de pouco tempo pra se adaptar. Já o Everton, não muito, né? Então, a falta de ritmo por conta dele viajar pra seleção e não jogar e ficar sem jogar aqui no Palmeiras tem atrapalhado o Everton, ao meu ver, né? E a parte ruim fica com o Marcos Rocha. Hoje fez uma péssima partida, ao meu ver. Não tá muito bem. É um jogador que eu gosto e respeito muito. Porém, na minha visão, pro próximo jogo, eu tiraria o Marcos Rocha pra pôr o Mike. Será que essas entradas de Mike, como um ala barra ponta, já não é algo meio que pra elaborar uma possível saída de Marcos Rocha pra entrada de Mike? Pra mim, futebol é momento. O melhor tem que jogar naquele momento. Hoje, Mike tá melhor do que o Marcos Rocha. Assim como, ao meu ver, o Gabriel Menino está melhor do que o Danilo. Isso força os jogadores que estão no banco a quererem mostrar cada vez mais futebol. Uma outra parte ruim do jogo de hoje foi o Rony, que ficou muito impedido. Mas a parte boa é que o Rony e o Dudu, cara, como esses caras marcam lá em cima. Eu falo bastante isso, principalmente quando eu tinha a minha live da hora do almoço. Uma vez eu encontrei o Gomes no centro de treinamento. Não estava gravando, mas eu fiz uma pergunta pra ele sobre o Rony. Ele falou assim, é um jogador que quando joga contra mim no coletivo, no rachão, eu fico pé da vida. Porque ele é um carrapato, ele atrapalha muito o adversário. Ele é muito bom jogador, principalmente na forma tática. Ele mais ajuda na parte defensiva do que ofensiva. Porque ele mastiga tanto ali na parte da frente, que o jogador, se passar por ele, vai passar mesclado. E aí a parte defensiva, que são os volantes, a dupla de zaga ali, até mesmo os zagueiros, eles já chegam na cobertura. Por isso que o Palmeiras toma tão poucos gols. E o Dudu, que deixou de fazer muitos gols e hoje voltou a fazer, também tem esse dedo tático de atrapalhar bastante. É uma correria imensa lá na frente. Então, porra, o Rony é um grande jogador, né? Enfim, rapaziada, uma vitória pra lá de importante hoje. Todos os jogadores dando o máximo, até porque, se vencermos todos os jogos, restam 10. A gente tá a 10 pontos, são 3 jogos de vantagem. Se a gente vencer 7 jogos, vamos supor que o Inter e o Fluminense ganham todos os jogos. A gente vencendo 7, já somos campeões. Claro que, se a gente vencer esse 7, eles vão derrapar em algum momento. E aí, o que que acontece? Os jogadores poderiam ter umas férias antecipadas. Eles vão se doar, não tenha dúvida. E hoje era mais um jogo pra Hendrick talvez entrar. O Palmeiras, quando fez 3x1, o Botafogo tava muito aberto. A gente falou, baita jogo pro Hendrick. Mas com mais uma expulsão, assim como fez contra o Santos, o Palmeiras perde a oportunidade de estrear Hendrick. Porém, algo me diz que ele, quinta-feira, vai estar dentro de campo, contra o Curitiba. Jogo propício pro Palmeiras fazer um ou dois gols e ele entrar, fazer a sua estreia e tirar essa ansiedade dele e dos torcedores palestrinos. É isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer. Se inscreva no nosso canal que é totalmente gratuito. Eu vou deixar o link fixado aí que é do nosso cupom lá da Centauro com diversos itens do Palmeiras em promoção. Avante palestra, segue o líder!